Música Vinde a Deus em nosso auxílio, socorre-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã de quarta-feira, vamos ouvir e meditar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, neste dia, está em Marcos capítulo 3, versículo de 1 ao 6, e vai nos narrar a história do homem da mão seca, que chega num dia de sábado na sinagoga para que Jesus o cure. Isto provoca a ira de todos que estão ali, que querem arrumar um meio para acusar Jesus, para prender Jesus. E Jesus, então, vai perguntar o que é permitido no dia de sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou perder uma vida? Isto coloca eles em situação delicada. Jesus, então, chama o homem e faz a cura. E isso quer nos dizer o que, meus irmãos e minhas irmãs? Como no dia de ontem, o Evangelho vai sempre nos narrar que a lei não pode ser superior à dignidade humana, à vida do homem. Fazer o bem deve ser todos os dias. Nós, como cristãos, devemos ter como missão praticar a caridade, ajudar as pessoas, todos os dias. Não existe dia marcado para se fazer o bem. Não existe um dia reservado para que você faça o bem e outro para que você não faça nada. Temos, sim, o dia para que possamos descansar. Mas não é porque é o dia do descanso que nós não podemos praticar a caridade e ajudar a quem necessita. Por isso, hajamos como Jesus, sejamos inteligentes e colocamos a vida sempre em primeiro lugar. A caridade, o amor, a fraternidade precisam ter espaço todos os dias dentro do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, dia 18, é o início da festa de São Sebastião na comunidade da Passagem da Barra. Você é convidado para as 19 horas a carreata de abertura da festa e às 20 horas a missa novena, dando início às festividades. E também neste dia, às 20 horas, a imagem peregrina de Nossa Senhora dos Navegantes vai estar na comunidade de Ponta das Pedras. E assim, ela vai percorrer todas as nossas comunidades até o dia da festa da nossa Padroeira, que vai se iniciar no dia 28 de janeiro e terminar no dia 5 de fevereiro. Vamos pedir as bênçãos de Deus? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos este Deus rico em amor, preocupado com que façamos a caridade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Temos graças a Deus.